Receba todos os dias no seu e-mail as principais notícias de tecnologia. Assine a newsletter do Canaltech, só clicar no link aqui junto ao vídeo. M 2016, séries online ganham destaque na premiação. Concorrente do Uber quer todos os carros autônomos até 2022. Barulhinho irritante no iPhone 7, será que ele também vai precisar de recall? E benchmarks vazados dos novos aparelhos do Google, Pixel e Pixel Gisele. Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Você que já acompanha o Canaltech News diariamente e já fez dele seu jornalzinho de tecnologia, vamos continuar essa conversa mesmo depois de assistir o conteúdo aqui. E siga nas redes sociais para a gente trocar ideias sobre as notícias do dia. Os arrobas, nicks, estão todos aqui embaixo. Agora, vamos lá para as notícias. A noite deste domingo marcou a premiação dos vencedores do Emmy 2016. Organizado pela Academia de Artes e Ciências Televisivas, o evento consagrou o Game of Thrones, que se tornou o seriado mais premiado de todos os tempos após receber 12 prêmios, entre eles Melhor Direção, Melhor Roteiro e Melhor Série de Drama. Apesar disso, o que mais chamou a atenção mesmo foi a presença de produções de serviços de streaming como Netflix e Amazon, que receberam várias indicações e juntas levaram para casa cinco prêmios. Há apenas alguns anos participando de premiações como Emmy, as plataformas seguem firmes e fortes e, ano após ano, ganham cada vez mais estatuetas e notoriedade da Academia. Master of None levou para casa o prêmio de Melhor Roteiro em Série Cômica. Já Transparent levou as estatuetas por Melhor Direção em Série Cômica e Melhor Ator em Série Cômica. Patton Oswald ganhou o prêmio de Melhor Roteiro de Especial de Variedades e Ben Maddelson foi eleito o melhor ator coadjuvante em série dramática por seu papel na cancelada Bloodline. Além de mostrar que as produções independentes desses serviços vêm ganhando cada vez mais popularidade e críticas positivas, as cinco estatuetas também indicam que, em breve, os grandes estúdios terão de se reformular para acirrar a concorrência. E, claro, quem mais sai ganhando com tudo isso somos nós, espectadores e fãs irremediáveis das séries. Veja no Canaltech a lista com todos os indicados e os ganhadores de cada categoria. A Lyft, uma das principais concorrentes do Uber, principalmente nos Estados Unidos, está com foco direcionado aos carros autônomos. Em uma publicação no Medium, o cofundador da empresa, John Zimmer, disse acreditar que, em cinco anos, a maior parte da frota da Lyft nos Estados Unidos será autônoma. Para isso, a companhia terá ajuda da GM, com quem firmou uma parceria no início deste ano para garantir uma rede on-demand de carros autônomos. Em agosto, a montadora até chegou a fazer uma oferta pela aquisição do Lyft, mas o pedido foi recusado. Os esforços da empresa de transportes para chegar no objetivo da automação da frota da empresa estão divididos em três fases. Na primeira delas, carros semi-autônomos estarão disponíveis na frota da empresa em 2017, mas só irão conduzir passageiros ao longo de rotas fixas em que a tecnologia será capaz de navegar. Na segunda fase, com a tecnologia mais madura, os carros semi-autônomos irão navegar mais do que apenas nas rotas fixas. Já na terceira e última etapa, prevista para 2022, todas as corridas da Lyft serão conduzidas por um veículo totalmente autônomo. Na publicação, Zimmer também citou Elon Musk, CEO da Tesla, que disse acreditar que a transição para carros autônomos vai acontecer através de uma rede de donos desses veículos, que vão alugá-los a outros usuários. Outra previsão do cofundador da Lyft é que, em 2025, os cidadãos vivendo nas maiores cidades dos Estados Unidos não vão mais ter carro próprio. Isso porque comprar carro significa também pagar gasolina, seguro, estacionamento e manutenção. Ele acredita que, quando os veículos autônomos chegarem de vez, abaixo do custo de propriedade de carro, a maioria das pessoas vai parar completamente de usar veículos comuns. Apesar dos relatos de explosão vindos de todo o mundo, a Samsung anunciou que retornará às vendas do Galaxy Note 7 no próximo dia 28 de setembro na Coreia do Sul. A informação foi confirmada por um porta-voz da fabricante neste fim de semana. Esse porta-voz disse à CNN que os outros países voltarão a receber o phablet assim que as condições permitirem, não indicando o que exatamente isso significa, nem mesmo uma data específica. Desde o começo deste mês de setembro, vários usuários vêm relatando um monte de casos de explosão do Galaxy Note 7. Oficialmente, a Samsung alega que apenas 0,1% dos aparelhos foram afetados pelo problema, apesar de ter anunciado um recall global e recomendado suspender imediatamente o uso do aparelho. Para evitar que mais incidentes ocorram, a Samsung iniciou hoje, na Coreia do Sul, a troca de todas as unidades do Galaxy Note 7. Para receber um novo dispositivo, os consumidores têm que ir à loja onde compraram o produto para trocá-lo. É, não é só a Samsung que anda tendo dor de cabeça com os lançamentos recentes. Agora é o iPhone 7 que estaria incomodando alguns usuários por emitir um ruído irritante enquanto processa tarefas mais pesadas. O problema começou a ganhar mais peso quando Stephen Hackett, dono do canal do YouTube 512 Pixel, começou a noticiar que várias pessoas estavam reclamando do ruído, dentre elas um repórter do TechCrunch. Essa não é a primeira vez que isso acontece, aliás. Alguns modelos anteriores do iPhone também chegaram a apresentar um problema semelhante, mas nada que acometesse um número absurdo de usuários. Ainda não é certo afirmar que o incômodo seja recorrente em uma série de aparelhos, nem é possível mensurar o tamanho nem a gravidade da situação. Fora isso, ninguém sabe quais componentes internos do iPhone 7 ou 7 Plus estariam causando barulhinho, uma vez que nem o processador A10, nem nenhuma outra peça integrada ao circuito seria capaz de, por si só, emitir ruído algum. Isso, claro, excluindo o próprio sistema de áudio do smartphone. Alguns apostam que o problema possa ter origem no transmissor de radiofrequência do aparelho ou em alguma interferência com seus alto-falantes. E quando um problema desse tipo acontece e é confirmado pela Apple, já podemos antever a medida que ela vai tomar, substituí-los, na medida do possível, por novas unidades. Batizados de Google Pixel e Pixel XL, os dois novos smartphones do Google apareceram em teste de benchmark neste final de semana no Geekbench. Os aparelhos, que supostamente serão produzidos pela HTC, fazem parte da nova empreitada do Google na indústria de telefones inteligentes e são a primeira tentativa da empresa de aposentar de vez a linha Nexus. A filosofia por trás dos novos aparelhos deve continuar sendo a mesma, oferecer a experiência pura do Android para os usuários. Embora tudo veiculado até aqui sobre os aparelhos não tenha passado de rumor, o vazamento dos testes de desempenho corrobora com a existência deles. Além disso, também indicam que o lançamento está cada vez mais próximo. Muitos, inclusive, acreditam que isso acontecerá já no mês que vem, no dia 4 de outubro. Caso estejam corretos, os testes revelam que os aparelhos virão equipados com o processador Qualcomm Snapdragon e possivelmente o novo 821 que estamos ouvindo falar ultimamente. Além disso, eles contarão com 4GB de RAM, display de 5,2 polegadas e Android 7.1 lugar instalado de fábrica. Nenhuma outra especificação além dessas foi divulgada. Mas acredita-se que o Pixel XL chegará com um display maior de 5,5 polegadas. Mas resta nos esperar para ver se todos esses rumores se confirmarão no futuro próximo. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada. Comparativo iPhone 7 vs prensa hidráulica. Quem vence? Waze terá função para ajudar motorista a encontrar vaga próxima ao destino final. E 10 atalhos do YouTube que você precisa conhecer. Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Valeu!